E a gente continua na retrospectiva 2023 do Plenário Virtual com o julgamento sobre a exigência de intervenção sindical em demissões em massa, que passou a valer a partir da publicação da ata da decisão do STF. O Plenário da Corte modulou os efeitos da decisão, deixando claro que o entendimento não se aplica de forma retroativa. A reportagem é de Evne Araújo. A decisão foi tomada em julgamento do Plenário Virtual. Nos embargos apresentados ao Supremo Tribunal Federal, a Embraer, empresa brasileira de aeronáutica e a Elebe Equipamentos, alegavam que uma contradição entre a tese definida e o comando decisório do acórdão teria deixado em aberto a possibilidade de aplicação retroativa do entendimento. No voto condutor do julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso explicou que a repercussão geral da matéria foi reconhecida em março de 2013. Já o mérito do caso foi julgado em junho de 2022 sem a suspensão dos processos sobre o tema. Por isso, nesse período, as empresas não tinham certeza sobre a exigência de negociação coletiva para a dispensa em massa. Embora o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho fosse de que a negociação coletiva era imprescindível, a matéria não estava pacificada na Justiça do Trabalho e tribunais regionais proferiram decisões que validavam dispensas coletivas, apesar da ausência de intervenção sindical. A decisão dos ministros do STF foi por maioria de votos.